O Seu amor me persegue O Seu amor me persegue Pra onde eu fugirei? Onde me esconderei? O Seu amor me persegue O Seu amor me persegue O Seu amor me persegue Pra onde eu fugirei? Onde me esconderei? O Seu amor me persegue O Seu amor me persegue O Seu amor me persegue Pra onde eu fugirei? Onde me esconderei? O Seu amor me persegue O Seu amor me persegue O Seu amor me persegue